Trezena de Santo Antônio no Santuário do Valongo 2023 Estimados irmãos e irmãs, estamos mais uma vez juntos para louvar a Deus através da vida e exemplo de Santo Antônio hoje 4 de junho e quarto dia da nossa trezena temos como lema com Santo Antônio cremos na Santíssima Trindade A nossa oração inicial Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre, amém Rogai por nós glorioso Santo Antônio para que sejamos dignos das promessas de Cristo Rezemos com Santo Antônio Lembrai-vos, meu querido Santo Antônio, doutor dos santos evangelhos que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção implorado o vosso socorro, não fosse por vós atendido Com esta confiança, venho a vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo Não desprezeis os meus pedidos, mas apresentai-os ao doce menino Jesus em vossos braços Assim seja, amém O tema geral para este ano No nosso Santuário na Trezena Como Santo Antônio Dai de comer a quem tem fome E o nosso lema geral Jesus Cristo Nos faz sentar a sua mesa E sacia a nossa pobreza Para formarmos Um mundo mais fraterno Jesus Ele foi a um lugar deserto O deserto é o lugar e o tempo da partilha De contar com a solidariedade dos outros Onde não há egoísmo e injustiça E todos dão as mãos para superar as dificuldades da caminhada O lugar deserto e afastado seria ideal para o recolhimento desejado por Jesus Porém, não conseguiu ficar sozinho Porque as multidões saíram das cidades E o seguiram a pé O olhar de Jesus era diferente Marcado pela compaixão As multidões até se anteciparam Chegando primeiro ao lugar deserto Jesus não foge E nem as expulsa Mas se enche de compaixão Vamos concluir O quarto dia da nossa trezena rezando Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Oremos Deus eterno e todo poderoso Que em Santo Antônio destes ao vosso povo Um pregador insígnio do Evangelho E um poderoso intercessor junto de vós Concedei que pelo seu auxílio Sigamos fielmente os ensinamentos da vida cristã E mereçamos a vossa proteção em todas as adversidades Por Cristo Senhor nosso Amém A nossa trezena continua Hoje Santa Missa no Santuário do Valongo Às 19 horas Preside e prega Dom João Bosco, Bispo de Osasco Liturgia e Música Por conta da Ordem Franciscana Secular Após a Santa Missa Nós teremos que Hermesse Visite o nosso Santuário Durante o dia Das nove às dezoito horas A gente agradece de coração A todos os parceiros Colaboradores Apoiadores Paroquianos Devotos Benfeitores do Frá e da Trezena E os padrinhos de Santo Antônio Deus abençoe Maravilhosamente As suas vidas Concluamos com a benção final O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós O Senhor vos abençoe e vos guarde O Senhor vos mostra a sua face E se compadeça de vós O Senhor volva o seu rosto para vós E vos dê a paz Deus abençoe a cada um de vocês Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Viva Santo Antônio Amém.